Os dados não mentem. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o desemprego sofreu um agravamento. Subiu de 13,8% para 14,1%. O Governo não percebe, a oposição não responde. Pergunta-a. Daqui a seis meses, quando os senhores largarem o Governo, não os preocupa o desemprego estrutural que aí está, como sendo um grande perigo para Portugal nos próximos anos. Esperou, evidentemente, que pudesse o resultado do Instituto Nacional de Estatística fosse assim uma espécie de grande embaraço para o Governo. Um grande embaraço para o Governo. Mas não é, Sr. Deputado. Que a revisão, como o Sr. Deputado reparou, foi sensível. Um Instituto de Estatística não pode rever uma estatística destas em meio ponto percentual sem apresentar um fundamento sério para essa revisão. O desemprego continua a ser um drama para mais de 700 mil pessoas, sendo que os jovens são os principais afetados e os primeiros a sair do país. Os meus filhos a continuarem à procura e a irem trabalhar para o estrangeiro. Já foram dois e agora vamos ver como é mais. Há que reconhecer, porém, que os números estão ligeiramente melhores do que os registados em período homólogo do ano passado, com menos 0,8 pontos percentuais do que em fevereiro de 2014. Na origem desta descida podem estar os estágios profissionais, muitos com apoio do próprio Estado. Ainda no início do ano, o Governo lançava o programa Reativar para apoiar a realização de estágios por desempregados de longa duração, com mais de 30 anos, que receberiam bolsas de 419 a 692 euros brutos. No entanto, muitas empresas têm se refugiado nestes apoios para conseguir mão de obra a preço de saldo. E neste cenário, nem o Banco de Portugal, nem a própria Comissão Europeia, escondem a preocupação face à sustentabilidade deste sistema. Só no ano passado, a cada 10 postos de trabalho criados no país, 6 eram estagiários. Para evitar abusos, o Governo quis apertar o crivo de exigência às empresas que se candidatam a estes incentivos. O Serviço Público de Emprego entrou no início do ano sem dinheiro para estágios. E estes estágios foram alargados a uma generalidade de setores, à banca, às telecomunicações. Deixaram de ter restrições das empresas terem que empregar gente que utilizou estágios e podiam estar permanentemente a renovar estágios. E isso levou a que dezenas de milhares de jovens estão permanentemente não com contratos de trabalho, mas com estágios. E o Governo, perante a dificuldade financeira e perante o esgotamento do programa, vem dizer, no fundo, que vem restringir nas situações em que há salários em atraso quando o problema é mínimo. O prazo dos estágios diminuiu de 12 para 9 meses. E a compartilhação do Estado passou a ser de 65% para os privados, podendo chegar aos 80% no caso de estágios em organizações sem fins lucrativos, com projetos de interesse estratégico ou com 10 ou menos trabalhadores. Ainda assim, muitos são os jovens que se deparam com o rodopio da precariedade, saltando de estágio em estágio, alimentados por promessas que nunca se cumprem e pelo caminho servem de maquilhagem para disfarçar os números do desemprego. Legenda Adriana Zanotto